E aí, pessoal! O que é isso por aqui? Estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de... Lucky Block Challenge, a batalha do Lucky Block aqui do canal. E hoje nós estamos com o Lucky Block congelante. Oh, meu Deus! É o Lucky Block do Frozen, pessoal. Espero que vocês curtam essa batalha do Lucky Block, que vocês curtirem. Deixa o like aí embaixo se não é importante pro canal, porque hoje nós vamos batalhar com um monstro que eu nunca batalhei aqui, que é o Mobzilla! É um monstro gigante que destrói tudo! Ah, não! O que? O que foi? Falou que a gente ia lutar com um zumbi, velho. Tava mó animado. Vamos pra casa. Já também. Não. Um zumbi, a gente ia dar um tapa no zumbi e ele ia embora. Esse é o plano que a gente vai fazer com o Mobzilla. A gente quer ver se a gente consegue matar o Mobzilla com o Hit. Então vamos lá, Jatinha! Pega aí o baú, o seu Lucky Block. O meu Lucky Block tá aqui. Pega o seu aí também. É nóis. Ele pensou a mesma coisa que eu? Que mente conectada! Mente maléfica! Ah, eu perdi! Ele perdeu! Eu perdi, mas eu ganhei! Não ganhou, não! Eu nunca ganhei, garoto! Eu vou pro outro lado. É, não vai não, porque eu tô saindo agora, eu vou pegar você. Cuidado com o bicho, que o bicho te pega daqui, te pega de lá! Eu não saí. Não vai não! Você caiu também! Eu não saí não! Sai daqui! Fica aí! Fica aí! Droga! Acabou o tempo, eu vou abrir o Lucky Block. Opa! Ô Moquês, vamos botar no pistol, só nos primeiros 20, Lucky Block. Tava no pistol, já tem um amante ali. Aqui já vem um amante ali. Olha aí, conectado, conectado, conectado! JV, olha isso aqui, olha esse slime Ariel aqui. Esse guerreiro de slime. Falei um amante. JV do céu, 18 no indivíduo, bicho. Você pegou o meu item. Esse bicho aqui nesse item. Não tá com essa lança na claxa, essa lança na claxa. Esse item aqui já tem, esse item aqui já tem. Ah, eu vi detendo. Meu Deus! Que que é isso? Quanto bicho! Tá alegre em mim não, tá alegre. Festa do predador, aqui tá dizendo no chat. Meu Deus, galera. Dá licença aí. Olha, aquela regra do pisfo. Qual é a regra do pisfo? Não funciona. Socorro! Esse bicho, ele não sobe no pisfo não, Jotinho. Sinto de dizer. Tem fogo azul aqui. Que da hora! Falei que a lança... Fogo azul queima. Fogo azul queima não. Falei que a lança crachada. Ah, eu nem usei a lança, tem um cachorro atrás de mim. Eu chupo a cabra. Eu chupo a cabra no cachorro? Oxi, Jotinha. Eu não sabia não, pera aí. Tô vivo aqui. Mas tem um chupo a cabra atrás de mim. Nossa, você até travou a voz dele. Galera, Jotinha crachou o jogo dele. Então é isso aí. Mas eu já voltei, Mouraise, com uma surpresa. Que surpresa já tem. What? Você pegou a Big Berta? Não, não. A Berazila. Mentira, ela dá 999 de dano, né? 999 de dano aqui. Deixa eu ver. Não. Não, não, eu só quero... Não, eu só quero... Não, o ladrão da série. Não, eu não confio. Eu sou a de boa, você é o ladrão. Não, eu confio. Jotinha. Posso confiar mesmo? Vou dar barra clean em você, ok? Temos um acordo aqui. Eu não tenho nada pra você tirar de mim mesmo. E aí, Jotinha? Posso dar barra clean? Eu não tenho nada pra você tirar de mim mesmo. Você que vai perder a espada. Pronto, dropei. Dá a espada. Tá. Ela pega a espada e vai no baú. Meu Deus, o enigma mais fixo do mundo, galera. Temos um enigma aqui. Pra onde será que foi a espada? Você adora a aventureira. Onde será que foi a espada? Tô meio triste. Eu tô pegando ouro pra melhorar meu lucky block em 100% pra eu ter muita sorte e ver se eu pego uma espada muito boa pra gente conseguir matar o mobzilla rápido. Porque esse é o plano. Vou abrir aqui o lucky block 100%. Veio... Ai! Boa. Caiu um trovão em mim aqui. Porque o trovão não caiu. O diamante todo canto aqui. O trovão não caiu. Não era minha. Caiu um diamante todo canto aqui. Eu vou pegar o diamante pra melhorar meu lucky block. Ah, foi diamante. Exato. Foi diamante todo canto. Dá um aí. Não. Dá um aí, men. Não, men. Vou dar nada não. É, peguei um monte de varinha. Minha nossa senhora. Meu Deus. Cuidado aí, Jotinha. É nóis. Ó, tudo 100%. Fiz vários 100% aqui. Vou abrir meus 100%. Ainda bem que eu tô atrás da arena. Diamante. Galera. Não veio nada. Meu lucky block 100% não veio nada. Experiência? Meu Deus. Você tá se sentindo bem aí na frente, Jotinha? Tô, tô bem. Tô, tô bem. Tô, tô bem. É os carneirinhos. Tem espada, né? É os carneirinhos que da hora. Eita. Viu tudo no lucky block 100%. Viu especial de lucky block 100%. Não é da sua conta. Cara, eu tô me sentindo. Você nunca saber... Droga. Peguei. Ah, olha aí. Droga. Ele pegou. O que é isso? Que bloco de terra estranho, né? O que é isso? Emulador. What? Que estranho. Eita, eu peguei vários... Tô, tô triste. Palhaço. Por quê? Porque no lucky block 100% não veio nada de bom. Ah, então, Jotinha. Porque você não é uma pessoa boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bicho gigante. Mata ele, Jotinha. Eu já batalhei com ele uma vez, mas eu não tô fraca agora pra batalhar. Batalhar, mata ele. Mata ele, Jotinha. Mata ele. JV. Mata ele, Jotinha. Ele não morreu com o hit que eu dei. Ele tá com 3 mil de vida, Jotinha. Ele tá quase morrendo. Vai. Eu confio em você. Você tá quase matando. Vai que ele tá pouco bom. Vai, JV. O que que ele tá pouco... Ai, o bicho me explodiu aqui. Eita, o boi. Experiência. O búfalo, Jotinha. Cuidado com o búfalo. Cuidado com o búfalo, Jotinha. Ganhei experiência, tô mó feliz aqui. Ganhei experiência? Nossa, Jotinha. Caraca, eu consegui, Michu. Eita, consegui. Consegui uma coisa de ultimate. Sai daqui, bicho. Como que tem um bicho que tem 100 mil de vida ali? Aonde? Deixa eu ver. Aí embaixo. Cadê? Não, ele tá ali embaixo. Eu morri. Onde é que você tá lá? E esse glitter aí? Oxi, tá lá do outro lado. Tô aqui, ó. Tô aqui do outro lado. Continua aqui do outro lado, Jotinha. Eu tô abrindo ela aqui embaixo. Pisso, 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 pisso. Minha nossa senhora. Sempre tem que aparecer nos vídeos, né, galera? Não aparecendo no vídeo, não. Exatamente. Eu tô com medo disso aqui. Os búfalo ficam muito perto aqui. Eu fico com medo disso aqui. Meu Deus, 400% de ataque damage. Capacete da arma. Fazendo ataque damage. Nossa. Nossa. Muito forte. Eita. Bocaise. O que que ele dropou aqui? Capacete. Você pegou minha... E aí, Jotinha, tudo bem? Peguei o peitoral. De slime? Que fofinho! Que fofinho seu peitoral, Jotinha. Que fofinho. Não, não vou mostrar não. Não vou mostrar não. E aí, que fofinho. Eita, te dei uma poção de luck. Droga. Obrigado. Droga. Droga, galera. Eu tenho muito louco. Você tem que louco louco, Zinho. Tenho bastante? Opa. O que que é isso? Que aranha gigante é essa? Meu Deus, Jotinha, mata a aranha gigante. Minha nossa senhora. Não fui eu que invoquei. Não fui eu que invoquei. Jotinha, aranha gigante aí. Jotinha, aranha gigante aí. Jotinha, aranha das aranhas matou. Minha nossa senhora. Veio várias aranhas pequenininhas aqui, ó. Veio várias aranhas pequenininhas. Pô, acho que dá pra derrotar, hein. Meu Deus, essa aranha não tá aqui me seguindo. Para, desiste aí, ó. Essas aranhas pequenininhas me seguindo aqui também. Nossa, que aranha gigante que veio aqui, né? Eu acho da hora esses mobs. Eu adoro esses mobs que vem assim, sabe? Acho da hora. Descapacete aqui. 400% de ataque damage. É, eu já tenho, eu já tenho. Eu já tenho. De ataque damage. A melee bag... Já também. Ok. Nada de bom. Olha no meus olhos. Qual dois? Eu não sei. Qualquer um. Opa. Eita. Violento você. Ele é muito forte, meu. Meu Deus. Minha nossa senhora. Que que é isso? Oh, que misto. Eu tô com uma aberta zela e só dei um de dano nele. Por favor, tem como a gente fechar o mapa? Fechar o mapa, já tá se rendendo, Jatinha. Não fecha o mapa não, fecha o servidor. Exclua o modtech. Tá se rendendo. Tem como a gente fechar o modtech? Eita, eita, eita. Como é que eu te explico? Invasão zumbi aqui, invasão bicho. Ok, eu não fui eu que fiz isso. Invasão bicho aqui. Oxe, que que é isso? Não fui eu, não fui eu. Jatinha, você pegou o peitoral, né? Mas o que aconteceu? Que bicho é esse? Jatinha, você pegou o peitoral, né? Peguei, peguei. Não, do slime lá, não foi? Peguei, peguei. Mas o que aconteceu com a calça, com a bota, com o capacete? Ah, não gostei não. Ah, é? Achou que ia me zoar. Dessa vez não, não foi dessa vez. Meu dia chegará, meu dia chegará. Meu dia chegará. Ah, um dia eu zoarei o dia. O dia ou vai me zoar? Não sei, né? No caso. Tô melhorando meu lookblock. Acho que vai zoar na tardinha, sabe? Eu tô querendo armadura pra gente poder batalhar com o Mobzilla. Porque sem armadura a gente não vai conseguir. Não importa quanto dano a gente tiver. Se a gente não tiver defesa, tudo estará perdido. Depende. Uh, maçã dourada. É, foi eu que achei. Mas eu tenho a maçã proibida. Não, achei outra aqui. Eu tenho a maçã proibida. É melhor do que a dourada. Não achei tanto, é a proibida. Sério? The Broad Mother. The Broad Mother é a... Isso aqui. Do Dota, né? É a aranha do Dota. Eita, descobri uma coisa aqui. É meio perigoso soltar a bola de neve. Tá? Não solta a bola de neve. Galera, não solta a bola de neve, galera. Bola de neve é perigoso. Meu Deus, que aranha é essa? Minha nossa senhora, que aranha é feia? Explodi. Explodi, explodi, explodi. Ó a aranha do velho. A gente precisa de uma armadura boa, hein? Senão a gente vai ter problema com o... Exato. Eu tô tentando ver se a gente consegue armadura boa aqui. Tô quebrando aqui o bloco. Mas até agora, nada. Eu não sei nem o que é esse nether core aqui. O que é isso? É o core do nether. Você é bem... Inteligente, obrigado. Que aranha zona é essa aqui atrás? Que aranha? Essa aranha gigante aqui. Ah, não fui eu. Oxi. Tinha uma aranha aqui do lado. Essa aranha também tava aí? Eu já tô vendo aqui. Nunca invoquei aranhas desse tamanho. Eu já tô vendo aqui. Olha o tamanho dessa aranha. Vou dar um tiro nela. Vou dar um tiro nela. Ó, dá pra subir nela, né? Tipo, essa aranha aí, se eu não me engano. Dá, mas é cracha. Tem uns modos aqui de cracha. Acho que nesse aqui não cracha não. Tenta aí, Jatinha. Não. Tenta aí, Jatinha. Tá quase morrendo aqui. Tá subindo. Consegui. Cachorro. Cachorro. Cachorro pra mim! Eu pensando que cachorro é você. Galera, a gente teve um contratempo que o Jatavê subiu na aranha. Aí que disse que ele subiu na aranha, ele ficou preso pra sempre, galera, na aranha. Toda vez que ele entrava no servidor, ele tava montado na aranha, aí crachava. Eu tive que apagar o log dele do servidor. Ou seja, ele tava sem item. Teve que pegar tudo de novo. Uma espada de diamante ou uma do diamante? Só pra me fingar aí. Quem subiu na aranha foi você. Mas que você que mandou. Sobe na aranha, sobe na aranha. Não, e você me obedece agora, é? Sobe na aranha. Não, eu estou me punindo por me influenciar a subir em tais aranhas. Ah, tá. Você sobe na aranha agora, né, Jatinha? Tudo bem. Sobe na aranha. Opa, vamos. Pega aí meu lixo mesmo. Fica à vontade. Pega aí mesmo. Oh, era full or, hein? É bom. O que é isso? Balde de água infinito. Toma aí, Jatinha. De água infinito. Fica à vontade. Fica aí. Caraca, eu tô... Conexão, hein. Conexão, hein. Pega aí, Jatinha. Pega o balde de água. Ó, tem uma coisa aqui. O que é isso? Esses itens aqui. Deixa eu analisar. Não era meu. Não, eu pensei no cara dele. Jatinha, é o seguinte, eu vou te dar uma coisa. O que é isso? Um item? Você tá vendo o lock block aí? Tem muitos lock blocks pra abrir, mas ó, eu acho que a gente já podia batalhar, né? Não fui eu. Minha nossa senhora do peaceful. Galera, eu não consigo pular. Não consigo pular. Já também invocou. Minha não. O que que já também invocou aí, galera? Não fui eu. Galera? É, não fui eu, né? É, não fui eu, né? É, óbvio que não, Jatinha. Mas se você tá preso aí, eu vou te ajudar. Tá solto agora. Opa. Aí, obrigado. De nada. É nóis, amigo. Jatinha, sabe o que você poderia fazer? Na verdade, nem eu sei o que você poderia fazer. Na verdade, tô abrindo o lock block. Minha nossa senhora, o que que eu fiz? Meu Deus, o que é isso? O casu, é o Patrick, a casa do Patrick. A casa do Patrick aqui, Jatinha, abriu, veio os itens aqui, veio os blocos. Eu acho que com esses blocos você pode fazer uma armadura. Acabei. Não, tô triste de pegar os blocos. Mas o bloco tem, tem o bloco do Mobzilla, pra fazer armadura de Mobzilla aqui. Ah, eu ouvi aqui. Acabei de pegar aqui, hein? Galera, ó. Eu tô vindo aqui também, né? Peguei dois blocos de Mobzilla pra fazer armadura. Armadura, será que é forte o suficiente? Peguei cinco blocos do Mobzilla. Acho que isso é suficiente pra fazer armadura, né? Cinco blocos. Não, mas na verdade eu peguei o lock block e o P aqui, vamos ver. Cem por cento. Minha nossa senhora, o dos mobs. Talvez seja uma boa ideia, o pai, em cem por cento, antes de você quebrar. Verdade, hein? O que que você fez? Mentira. O que que foi? O que que é? Mentira. Deixa eu ver. O que que é? Não posso mostrar, galera. Toma um bolo de chocolate. O que que você pegou aí? Me dá um crafting table. Ô, eu vi uma garrona, hein? O que garrona é essa? Tem um crafting table? Tem não. Tem um bolo. Mentira. Eu preciso de um crafting table. Mentira o quê? Você pegou armadura do Mobzilla? Eu peguei também, tá? Isso não é nada demais. Ah, nem. Era isso? Era. Ha! Na sua cara. Vai, já tem só... Isso aqui. Eu não senti a nossa narra. Mentira. Eu já tô vendo onde... Sério? Isso veio no... No, 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 no... Eu tenho bloco 100%. Uau, por que pra mim isso não vem? Ô, Jotinha. Vai ser muito fácil matar o Mobzilla. Galera, então vamos fazer armadura logo? Porque eu acho que vai ser muito mais fácil matar o Mobzilla agora. Eu vou fazer um peitoral, pelo menos, de Mobzilla. O que que é isso? Matar a árvore ou botar a árvore? Oxi. O que é isso? Matar a árvore e a árvore renaça. A árvore revoltou aqui. Galera, eu vou fazer então armadura de Mobzilla pra batalhar com o Mobzilla. É isso aí. Genial, né, Jotinha? Fazer aqui um peitoral. É genial. Você quer um peitoral? Fazer armadura de Mobzilla. Você quer um peitoral? Ah, ok. Então tá bom. Eu sou uma boa amiga. Eu pergunto. Tem um peitoral novo. O que? Tem um peitoral. Eu já tô... Você é um merda. Você é um merda, Jotinha. Tá captando o que, irmão, agora? Uma calça. Eu quero uma calça. Ah, droga. Não dropou. Desculpa. Parei, parei, parei. Desculpa. Eu vou fazer uma calça pra você. Toma aqui. É só você pedir. Obrigado. Então aí, é só pedir. Eu já tenho só pedir, não. Eu já tenho só pegar as coisas no agressivo. Cadê a calça? Aí, valeu. Eita, sobrou muito ainda. Dá pra fazer uma calça pra mim. Um peitoral. Você já pegou a calça? Capacete. Eu também. Ah... Ah, obrigado, irmão. Dropei aqui o resto pra você. Foi mal, tá bom. Acontece. Pega ali. Não, não. Já peguei. Obrigado. Ah, já tem já. Ah, tá de boa. Tem um capacete, irmão. Tem que trocar, não? Não, esse capacete é da hora. desse meu. Galera, acho que... 4 e 12. Enfim, galera, é o seguinte. Eu tô... Eu tô... Com a armadura mobzilla. Já tô tentando com a armadura mobzilla. E a gente vai batalhar com o mobzilla. Já tá aí. Vamos pegar o spawner e vamos pra arena. Será que a gente é capaz de matar? Com licença, com licença. Deixa eu limpar a arena pra mim desses boizão aqui. A gente pode ir pra arena rosa. Não, matei. Pronto, pode entrar na arena. Eu tenho a maçã proibida. Eu vou comer a maçã proibida antes da gente... Me dá uma, por favor. Eu só tenho uma. Eu tenho uma também. Eu só tenho uma. Então me dá isso aí. Que a culpa foi sua, desculpe na hora. O cara sem maçã também. Eu não acredito que você fez isso. Eu perco um game outro, desculpa, desculpa, desculpa. Eu não acredito... Eu não acredito... Que ele me fez... Eu não perdi minha beta zila. Eu não tô nem aí, a culpa foi sua. Você me influenciou, desculpa, 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 desculpa. Você é um merda? Já ouvi. Galera, se eu ver aquela arena e não ver algum vídeo, eu vou quitar do servidor. Você é um merda? Galera, se eu ver aquela arena e não vou quitar do servidor, toma uma moça. Era proibida, era muito melhor que essa. É nada. Proibida é perigoso, galera. Eu salvei, tá vendo? Eu salvei uma ação proibida. Ela era muito melhor. Ela era envenenada. Não, você não sabe se era. Ela era envenenada. Vai! Chegou a hora, Jotinha. Chegou a hora de batalhar com o Mobzilla. Chegou a hora. Já tá vendo? A vida dele. A vida dele. Ele tá voando. Por que o Mobzilla tá voando? Eu também. Eu perdi na cara dele. Galera, o Mobzilla tá indo embora. Tá fugindo da arena? Minha nossa senhora. Pega ele, irmão. Pega o Mobzilla. Pega o Mobzilla. Tô tentando soltar o Wither nele, mas o Wither era meio longe. Eita, meio acertei com o meu Wither. Deitou. Ele deitou e morreu. Deitou, ele dormiu. Ele dormiu, irmão. Ele dormiu. Minha nossa senhora. Nem pode dropar coisa boa. Dropa a mesma coisa. Caraca, dropou muita coisa. Dropou muita carne, hein? Nunca mais vamos passar fome no Minecraft. É isso aí, galera. Esse é o plano. Engraça que a gente passou 8 horas pra preparar o Mobzilla. A gente mata o 3, tá? Não, velho. Fique triste. A gente tem que enfrentar o Mob mais diferente, cara. Mais forte. Enfrenta aí, Jotinha. Vai comendo um mod aí pra um. Enfrenta aí, Jotinha. Enfrenta aí, o Mobzilla. Enfrenta aí. Spawna aí. Spawna o 3 aí. Tem 3 já. Não aguento mais spawnar, não. Spawna o 3. Vai ser os Mobzilla contra o meu computador. Vai lá. Quem morre primeiro. Vai, Jotinha. Ó, eu tô vivo aqui, hein? Eu tô forte. Deu até erro do sistema. Jotinha. Saca de vídeo. Vai. Calma, galera. Eu tô chegando perto do Mobzilla. E eu também. Tô matando. Tô no pé dele. Eu tô batendo o pé dele. A única maneira que eu tenho pra bater no pé dele aqui. Tô matando um dos 3 aqui. Separei um aqui. Isolei um. Isolou um. Eu não sei qual bater. A cauda dele me jogou pra um lado. Eu fui pra outro. A cauda dele. A cauda dele. Onde que você tá? Nossa, tá fazendo isso aqui. Dá licença aqui. Dá licença. Eu vou te mostrar como é que se faz. Nossa, mano. Quanto dano, hein, mano? Tô bombardeando ele, Jotinha. É isso que se faz. Quase. Matei ele, hein? Eu não li pra você. Ele tacou a bola em mim. Foi uma foto. Por que você tem coisa da hora? Me dá a garra aí. Deixa eu ver. Agarra não, agarra. Deixa eu ver. Na moral aí. Na moral. Eu vou dar a garra. O maior que eu vou fazer. Toma a garra, um. Obrigada, Jotinha. Não peguei a garra, não. Peguei a garra. Galera, eu tô com a garra. Jotinha, cadê você? Sai de ser do caixão de segurança. Por que que... Mas... Você ia querer matar. Ah, não. Eu quero matar a Malbzilla. É isso que eu vou fazer. Matar o Malbzilla com a garra, garela. Garela. É isso aí. Garela, garela. Garela, garela. Meu Deus, o Malbzilla voa com a garra. Jotinha, é o primeiro Malbzilla a chegar no sol. Galera do céu. Eu queria saber voar. Por que que eu não sou um pássaro? Eu me sinto triste em momentos assim. Mouquês, você tem mulher de voar, Mouquês. Qual a maneira de eu voar, Jotinha? Vem cá, eu vou lhe abençoar. Vem cá, Mouquês. Eu lhe abençoar, Mouquês. Tô quase matando. Não, não fala isso não. Que eu tô quase matando a Malbzilla. Na verdade, eu não consigo nem correr. Porque eu tô com fome. Vou comer o super bife aqui. Toma aqui, Mouquês. Olha pra trás. Eu que? Eu lhe abençoo com o poder. O poder de voar. Jotinha. Agora eu me apostei da luta. Tanto poder assim. Galera, eu consigo voar. Eu sou a Rainbow Dash. Matei. Minha nossa senhora. Faltam dois ainda. Três. Três, galera. Eu spawnei muito. Acho que eu spawnei muitos Mouquês por aí. Eu acho que sim. Galera, eu vou matar esse Mouquês no ar aqui pra mostrar meu Umba combo. Ele nem tirou dano de mim, né? Mouquês de combo. Ô, meu. Ô, ô. Oxe, eu vou levar ele pro sol, Jotinha. Vou levar pro... O Mouquês é muito romântico, galera. Eu levo o boizinho dela pro sol. Aí, vocês aí levando pra tomar sorvete. É o Mouquês aí. Levando pro sol, galera. Ei, peraí. Mouquês é um... Jotinha. Mouquês é um monstro. Ava. Aí, Jotinha. Faltam mais dois ainda. Eu reproduziro que tem mais um filho. Faltam mais dois. Será? Jotinha. Qual será, mano? É mais fácil matar esse Mobzilla? Eu queria que eles brigassem entre si, hein? Diálogo. Diálogo. Converse com eles aí, então. Mobzilla, por favor. Pare de lutar com a Mouquês. Ah, é assim? É. É, eles pararam. Pararam. Pararam nele. Tão voando aqui. Eita, ele me deu dano. Eita, cara. A fronta dele me deu dano. A fronta, a fronta. O que é a fronta, Jotinha? Ele é a fronta. Dá nele um. Dá nele um. Dá nele um. Eu tô voando com ele. Vamos embora. Meu Deus. Ele não leva dano de queda, não. Ah, de queda não, né? Assim, né? Ele é um dragão enorme. Ele leva dano de queda. Dragão não, né? Ele é um monstro, não. O nome certo é caju, né? É caju. Sabe caju de caixa. Ah, não. Matei um. Cadê o último? Irei enfrentar o último. Eita, caramba. Eita, até me deu um tapa aqui de longe. E aí, Jotinha, você tá falando o que aí com ele? Conversando. Perguntou, né? Você tá conversando, diálogo. Ah, diálogo funciona? Diálogo funciona. Tá funcionando, né? Até alguém chegar com a garra de um urso gigante. Bate nele. Morta uma vizilla. Quarenta e um de vida. Ah, galera. Matei o último. Só falta Jotinha. Meu irmão. Por que eu não consigo matar você? What? Você tava no game mode. Ah, tudo faz sentido para mim agora. Tudo faz sentido? Você me enganou? Bate em mim. Mas eu tinha te batido antes mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Tá com uma poça. Pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo para vocês ir para o botão de canal. O canal do Mobzilla vai estar aqui na descrição do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like. Comenta aí embaixo se você deixar. Até mais vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.